Fala galera, hoje a gente vai jogar um jogo chamado Um jogo de mestre mundo Ou Simon, só esse é o sucesso de lindas A gente vai jogar esse jogo porque eu gostei, eu joguei com meus amigos E a gente gostou bastante de jogar esse jogo Jogou umas 5 partidas Por isso aqui a gente vai esperando A gente vai aqui tomando uma nova Vai vir Muito fácil Ok Vamos clicar aqui E eu jogo conquistas Jogo legal, você pode jogar conquistas Isso é muito bom Vamos fazer a primeira rodada Ojei seus clones Start E aí, eu ganhei a primeira rodada Start Start Entretanto, não é padrinho Acredito, não estou com medo Verde eu Eu estou com medo Eu não tenho medo Eu tenho medo Eu estou com medo Eu tenho medo Eu tenho medo Mas eu estou com medo Eu posso comer Mústres Ok Start Start Está A CIDADE NO BRASIL 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 Estou aqui no meu filho, eu vou ficar com o meu filho. Estar no meu espírito. Estar! o que eu acredito que nós deve ser muito mais fácil ganhei de novo, nossa agora eu ganho disparado, olha 10 pontos no meu, Jesus o melhor que vai ser a ultima rodada do vídeo deles o melhor que vai ser a ultima rodada do vídeo deles O meu deus é o que que tem aqui? Eu tô simplesmente achando o meu deus E eu vou... Ganhei! O meu deus pareceu ser o seu bambu Eu vou ver aqui Traz! Eu tô vindo a bambu no meu deus Tá, fica uma chiquez Ah, meu deus! O que que tem que dar? O meu deus é o jogo Ganhei Tá passando o meu deus Ganhei Ganhei! Eu tô procurando Traz! Eu tô procurando o meu deus Desculpe! 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 Não, dois é mais... Caramba, 25! Eu vou te ver com o meu deus E... Falou! Tchau!